Última pousada do dia, agora é casa, não para de chover, essa aqui foi onde eu fiquei, a última, são vários quartos, está escurinho, o tempo está fechado, olha que lindo que é o local, chama-se Capitão Caverna, olha lá, pousada, deixa ver se dá para ver aí, Capitão Caverna, é uma pousada onde o proprietário também faz passeios aqui no Petal, já estou no Petal, aqui é Iporanga, mas eu já estou no Petal, ele falou, já está no Petal, um pouquinho à frente tem o núcleo Santana, é lá que está, é lá que se faz os passeios, então na próxima já posso ficar aqui, no outro dia eu saí direto para fazer Santana, ele mesmo faz, a maior, ela foi fechada, né, por conta de acidente, e agora, aí tem a segunda maior, falou que se vier num dia aí que não tem muito fluxo de turista, se faz umas duas, três, no dia, bacana, não é não? A lua ficou do lado de fora, choveu, o que você acha? Está tudo molhado, gostoso, né, deixa aqui para secar com o vento, vamos embora Leninha, então já que o tempo está fechado, ele até falou que daria para ir lá em Santana fazer, mas a cidade está lotada, né, que é feriado, a galera chegou aqui na quinta-feira à noite, então eu vou me embora, vou me embora, então eu vou embora hoje, hoje à noite aí, final de tarde, noite, eu devo chegar, que horas são? Ah, é cedo ainda, nove e doze, tinha que já era umas onze, então eu vou pegar o caminho de casa, chegar em casa num domingão, molhadinho, que o tempo está fechadinho, e poranga é um ovinho pequenininho, cheguei aqui ontem à noite, já achei a pousada com facilidade, olha que lindo, já achei a pousada com facilidade, pessoal bem acolhedor, meu celular entrou água, gostoso, está ligando, mas não tem o touch, vou comprar um quilo de arroz agora, enfiar ali dentro, deixa ele na viagem, dentro do arroz, e vamos embora para casa, vamos chegar aqui, dar uma passadinha, no tequinho da cidade aqui, para a gente ver, a estrada que eu peguei, eu entrei pelo rio do Turvo, que fica na BR-116, aí eu andei 40, oi perro, andei 40 quilômetros numa estrada de terra, cortando essas montanhas, aí é a coisa mais linda, acho que para qualquer lado, acho, não, certeza, para qualquer lado é estrada de terra, estrada de terra é linda, e qualquer carro, qualquer carro passa, qualquer um, sem problema nenhum, lá São Paulo 314, como eu estou perto de casa, dá até dor no coração, aí vamos embora, aí ó, Iporanga, Iporanga, quer achar o centro de uma cidade pequena? É na igreja, a igreja está no centro, segue a igreja, siga reto essa igreja, é Lenex, a gente está acabando nossa aventura, aqui ó, ali a ponte da saída da cidade, ó, eu montei aqui ó, para a gente dar uma olhada, consegui esse carro aqui, que já caiu no rio ali, ó, ontem eu tinha um barzinho aqui, rapaz, cheguei lá, falei, o que vai rolar aqui? Ele falou, uma musiquinha ao vivo, falei, ah, já, já eu venho, fiquei ali, vindo sertanejo, clássicos, o sertão, vamos ver o que é que dá aqui, aqui é o que é Beira Rio, aqui é Beira Rio, é muito bonito essa região aqui, muito, 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 muito bonito, olha lá, essa aí é a ponte de chegada, aquela ali ó, é a ponte que chega, olha o pessoal fazendo o rapel, o cara que está fazendo o rapel ali, e é justamente o dono da pousada. Inclusive eu deixei a grana com uma das funcionárias dele, bom dia! A cidade do interior faz uma coisa que eu acho fantástico, dá bom dia! Meu vizinho não me dá bom dia, poxa, olha aí ó, mentira, meus vizinhos me dão bom dia, também eu fico enchendo o saco, meu bom dia, olha aí ó, tá vendo? Cidade tranquilinha, tranquilex, então olha, se você quer conhecer as cavernas do Petar, venha para Iporanga, tem um local legal para ficar, eu não fui até Santana, Santana é onde tem um núcleo, mas está pertinho daqui, aqui em Poranga, onde eu fiquei ali, Capitão Caverna, ele mesmo faz os passeios para todas elas, faz bastante essa história de rapel, de boia-cross também, tem todo o equipamento, tem uma equipe bacana, foi a primeira pessoa que eu conheci aqui, conheci, mas não lembro o nome dele, mas é Capitão Caverna o nome da pousadinha, eu paguei 60 reais para ficar ali, 60 reais, e a gente está no meio de um feriado, né? É aqui, né? É, ó, aqui mesmo, olha aí, ele está fazendo o rapel com esse povo aí, ó, tá vendo? E esse povo está lá na pousada, ó, e vai que vai, fazer um rapelzinho de ponte aqui, ó, de boa, e aqui é a saída da cidade, ó, e aqui a gente vai embora, ó, bonito, né? E Poranga? Olha lá, o BR-116-95, Barra do Turvo 32, eu vim de Barra do Turvo, ó, eu vim dali, ó, a estrada de terra acaba ali, ó, tá vendo? Eu vim dali, ó, Barra do Turvo, então, desses 32, você cai nessa cidade de Barra do Turvo, e agora nós vamos para Eldorado, não, BR-116, vamos passar em Eldorado antes, tá bom? Caminho de casa, já já eu estou filmando a Anhanguera Bandeirantes.